Caminheiro que lava aí No rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Jorando um filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, Caminheiro Leva esse recado mesmo Por favor, diga pra mãe Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o fina do pai me deu O meu cachorro campeiro O meu galo índio brigador Minha velha espincada E o violão chorador Oi, Caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, Caminheiro Não esqueça de avisar Oi, Caminheiro Não esqueça de avisar Oi, Caminheiro Oi, Caminheiro Oi, Caminheiro